Linux Mint e Zorion S tem muitas coisas em comum, talvez até mais do que você já tenha se dado conta. São duas distros voltadas para desktop, ambas usam o Ubuntu LTS como base, ambas as distros são da Irlanda e ambas as distros também são frequentemente recomendadas como boas opções para novos usuários, especialmente aqueles que vêm do Windows por conta da interface que os sistemas têm e também das suas ferramentas que facilitam a vida desses novos usuários. Mas uma dúvida que mora na cabeça de muitos que estão começando é, qual das duas é melhor? Essa pergunta não tem uma resposta objetiva, claro, é o caso do famoso depende, né? Mas para ajudar quem está começando a explorar o mundo Linux agora, eu elaborei uma lista dos recursos que eu acho mais interessantes em cada um deles e os contrastes entre si que eu gostaria de te mostrar agora. Para completar, algo que pode te ajudar a tomar essa decisão, nós também fizemos um comparativo técnico entre o Zorion S e o Linux Mint através de benchmarks em um laptop e um PC, assim a gente pode entender se algum deles se destaca mais para trabalho ou para games do que o outro, por exemplo. A gente descobre qual das duas distros vai funcionar melhor para você com o apoio da TecnoSpeed. Notas fiscais fazem parte do dia a dia de todo empreendedor e os devs sempre buscam soluções simples que qualquer um possa utilizar, mas isso nem sempre vem com o custo e robustez que você gostaria de entregar para os seus clientes. Agora você pode simplificar a emissão de notas fiscais eletrônicas do seu ERP em nuvem Linux com o novo componente NFC e Linux criado pela TecnoSpeed. É uma ótima forma de aumentar o desempenho da sua aplicação, reduzir custos e aumentar a segurança, além de aumentar também a sua liberdade, já que o componente NFC e Linux da TecnoSpeed permite que você crie as suas próprias APIs e não dependa mais de terceiros para emitir notas fiscais, com compatibilidade com várias linguagens diferentes, inclusive como Python, Java, C++, entre outras. Você pode solicitar uma demonstração do componente hoje mesmo e descobrir todas as vantagens através do link aqui na descrição. Zorion OS e Linux Mint são duas das minhas distros Linux favoritas e qualquer uma que você escolha, na minha opinião, vai funcionar bem da sua própria forma, sem falar que, claro, não são os únicos sistemas que você pode utilizar e não são os únicos sistemas que vão agradar os novatos. Visto que o PopOS está em um momento meio que de transição, com a chegada dessa nova interface e tudo mais, que nós mostramos recentemente aqui no canal, o Linux Mint e o Zorion OS se destacam um pouco mais do meu ponto de vista para abraçar esses novos usuários. É realmente incrível a quantidade de coisas em comum que esses dois sistemas têm. Além de tudo, o que eu falei antes, tem o próprio instalador que os dois utilizam, que é o mesmo, apesar do visual, do tema deles ser diferentes, mas são os detalhes que podem agradar mais uns do que outros. Tanto o Zorion quanto o Mint têm um ótimo suporte para hardware e são responsivos, mesmo em computadores um pouco mais simples e mais antigos. Ambos os sistemas têm gestores de drivers gráficos, então, se você precisar gerir os seus drivers da NVIDIA ou, quem sabe, de alguma placa de rede, é possível fazer em ambos os sistemas sem muito problema. Porém, aqui nós temos uma diferença interessante, talvez em favor do Zorion. Diretamente da tela de boot, você pode inicializar o processo de instalação do Zorion OS já com drivers da NVIDIA pré-carregados. Isso poupa tempo na instalação e garante que esse modo live do sistema, onde você testa ele antes de fazer a instalação de fato, acabe funcionando perfeitamente, não importa a sua placa de vídeo. Isso não acontece necessariamente no Mint. O Mint, por outro lado, utiliza o driver open source feito pela comunidade para essa parte do processo, com as placas da NVIDIA, inclusive. O que pode deixar a resolução, por exemplo, um pouco esquisita. Porém, durante o processo de instalação, você vai ser convidado a baixar drivers adicionais necessários e os drivers serão instalados da mesma forma durante o processo de instalação. Em ambos os casos, você acaba com o sistema funcional, mas se a sua GPU for muito recente, é possível que você tenha alguns problemas no Mint que no Zorion não iria acontecer. Se o seu computador tem placa de vídeo da Intel ou da AMD, os dois vão funcionar perfeitamente. Agora, talvez um ponto que vai mais a favor do Mint é a forma com que você lida com as atualizações do sistema operacional. No Zorion S, as atualizações são separadas entre atualizações do sistema, o que inclui updates de drivers, de bibliotecas e pacotes relacionados à própria base do sistema operacional, muitas vezes, e também atualizações de apps, geralmente podendo ter algumas exceções, talvez, onde uma atualização apareça no painel da outra. Essa primeira aqui é exibida nesse pop-up que aparece sempre que tiverem atualizações do sistema pendentes, que é uma herança direta do Ubuntu, na verdade. Nele você pode instalar as atualizações, ver informações sobre elas e até mesmo marcar e desmarcar as que você não quiser fazer. Você pode observar aí as configurações e vai ver que tem várias automações possíveis também. Uma boa configurada aqui faz com que você nunca mais precise sequer olhar para essa tela. E as atualizações vão ali continuar acontecendo. Já os outros updates de aplicativos, você encontra diretamente pela loja de aplicativos, que tem uma seção ali de atualizações automáticas própria. Então, existe essa separação, digamos assim. E falando em loja de aplicativos, ambas as distros têm uma, mas elas são um pouco diferentes. Como Linux Mint e Zorion S são baseados no Ubuntu LTS, você pode, em ambos, instalar programas .deb que você baixa aí da internet e tal. E os repositórios de pacotes disponíveis são extensos e praticamente iguais também. Porém, a loja de apps em si, o aplicativo, é diferente. A loja do Mint é visualmente mais rústica do que a do Zorion S, mas é extremamente funcional e permite que você pesquise por pacotes e bibliotecas do sistema, não apenas aplicações tradicionais, ao contrário da loja do Zorion S. Porém, o pessoal do Mint tem algumas opiniões mais fortes sobre que softwares merecem aparecer ali na loja do sistema. Envolve um pouco de drama aí do mundo Linux, que eu não vou entrar no assunto, mas na loja do Mint não aparecem softwares em Flatpak que não são verificados e também o sistema, por padrão, não tem suporte a pacotes Snap. A equipe do Mint tem os seus motivos para ter deixado o sistema assim, mas no Zorion S isso não é realmente um fator. A loja de apps suporta todos os Flatpaks e Snaps na mesma aplicação e você escolhe o que quer instalar você mesmo, o que pode aumentar a variedade de opções de softwares disponíveis aí na distro e eventualmente a quantidade também, considerando que alguns apps em Snap talvez não estejam em Flatpak ainda. Outra diferença interessante que nós temos é quando o assunto são os backups. O Zorion S tem uma solução que vem por padrão no sistema que permite que você faça backups automatizados dos seus dados, incluindo a opção de salvar o backup no Google Drive ou em algum outro servidor ou disco externo. Isso pode ser o suficiente para boa parte dos usuários, mas o Mint tem por padrão uma solução bem mais técnica e robusta disponível chamada Timeshift. Você encontra ela diretamente ali no gestor de atualizações do sistema ou talvez até naquela telinha de boas-vindas quando você liga o sistema pela primeira vez. O Timeshift funciona mais ou menos como funcionam aqueles pontos de restauração no Windows ou o Time Machine no macOS, onde você pode restaurar o seu sistema inteiro para um ponto anterior do tempo que inclui os seus arquivos também. Cada abordagem tem aí os seus prós e contras, mas o ponto curioso é que você pode instalar o Timeshift no Zorion S pela loja de apps e você pode instalar o DejaDup, que é o app de backups do Zorion, no Mint, se você quiser, também lá pela loja de aplicativos dele. Um detalhe interessante e característico do Zorion, que não existe no Linux Mint, é um software que facilita a vida de quem está migrando do Windows para o Linux e não sabe ainda se algum software comum de utilização tem compatibilidade. Por exemplo, eu baixei o Zoom aqui em .exe, como talvez um usuário de Windows mais leigo faria. Ao dar dois cliques no arquivo no Zorion S, ele mostra para a gente essa telinha aqui, informando que existe uma versão de Linux do Zoom e permite que a gente instale ela facilmente pela loja de apps através desse atalho. Esse recurso aí não existe no Linux Mint. O Mint, por outro lado, tem por padrão um software para gerir web apps, bem interessante. Por ele, você pode transformar sites como o YouTube em aplicativos facilmente, que é uma coisa que não tem por padrão no Zorion. Apesar disso, existem opções para você fazer isso no Zorion S através da loja de apps também, que fazem basicamente a mesma função. De forma geral, cada um dos sistemas tem algumas particularidades e uma seleção de softwares relativamente diferente e ao mesmo tempo similar com aplicativos que cumprem as mesmas funções. Ambas as distros já vêm com o LibreOffice, por padrão, para você trabalhar com documentos, mas ambas também permitem a instalação e uso de várias outras suítes diferentes que você pode instalar pela loja de apps. Talvez por conta das restrições quanto a Snap e Flatpak, o Zorion S até apresente algumas opções extras. Outro detalhe presente por padrão no Zorion S que não existe no Linux Mint é o chamado Zorion Connect, uma implementação do KDE Connect para o desktop do Zorion, com direito a app para Android e tudo mais, que permite que você integre o seu smartphone Android no sistema operacional. Claro, algo semelhante pode ser conseguido no Linux Mint e também através do próprio KDE Connect, mas esse vai precisar ser instalado através da loja de aplicativos e depois configurado por você. A disposição visual dos elementos no desktop é similar em ambas as distros, mas ao mesmo tempo diferente. Tecnicamente, o Zorion S utiliza o Zorion Shell, que é uma versão modificada do Gnome, enquanto o Linux Mint utiliza o Cinnamon, um fork do Gnome. Palavras de nomenclatura e à parte, o visual do Zorion pode ser considerado por alguns como um pouco mais moderno em relação ao Linux Mint. Porém, o Linux Mint expõe para os usuários muito mais opções de configuração e ajustes de comportamento da interface do que o Zorion S faz. Para você ter uma ideia, tudo que pode ser configurado em aspectos visuais dentro do Zorion, por padrão, está concentrado num painel de configurações chamado Zorion Appearance, que você encontra ali pelo menu. E você pode utilizar ele sem maiores problemas, de uma forma bem intuitiva até eu diria mesmo para as pessoas com pouco conhecimento. O Mint tem uma proposta parecida, com painéis compreensíveis também, porém, se o usuário for procurar com mais afinco, vai encontrar coisas mais avançadas, além da possibilidade de adicionar temas e extensões diretamente pelo próprio sistema operacional, que podem modificar o visual da distro ou adicionar funcionalidades à interface. O Zorion suporta também recursos adicionais através de extensões, porém, isso não é integrado ao sistema da mesma forma com que é no Mint. Para fazer isso, você vai precisar baixar um app de gestão de extensões diretamente pela loja de aplicativos e aí depois fazer os ajustes. Então, não é a proposta do sistema você modificar ele assim, apesar de ser possível. O que você prefere é uma questão de gosto e necessidade. Claro, não tem uma resposta aqui para isso. Mas como será que os sistemas se comportam em termos de performance, num ambiente de trabalho e talvez alguns jogos? Para descobrir isso, nós rodamos alguns benchmarks do Zorion S17.1 e do Linux Mint 22 num laptop com esse hardware aqui na tela e também num PC, com esse hardware aqui na tela utilizando uma placa da AMD e uma placa da NVIDIA também. Essas são as duas versões mais recentes do Linux Mint e do Zorion no momento que eu faço esse vídeo. Para adicionar um tempero extra nesses comparativos, nós podemos adicionar o Ubuntu 24.04 LTS base de ambas as distros. O melhor, ele é base, a versão 24.04, na verdade, a base do Mint 22, porém, a base do Zorion 17 é o Ubuntu 22.04 LTS ainda. Mesmo assim, acaba sendo uma briga de distros irmãs ou primas, parentes aí. Começando pelo laptop Intel e com o nosso teste de renderização com Blender em três cenas, os sistemas são equivalentes com o Mint tecnicamente na frente em um dos testes, mas é algo que no mundo real seria próximo de imperceptivo. Seguindo com o Geekbench em single-core, o Zorion S fica um pouco atrás dos dois, talvez pela base ser um pouco mais antiga, pois é um resultado pequeno o suficiente para, de novo, só fazer diferença aqui nos gráficos mesmo. Já em multicore, os resultados bem próximos mais uma vez, com o Mint um pouquinho ali na frente. De novo, talvez você não consiga ver a diferença ao utilizar o computador de fato, mas ela existe aqui no benchmark sintético. Essa diferença também aparece no GeekbenchML, um teste voltado para tarefas de IA. Novamente, o Zorion S acaba ficando um pouquinho atrás dos demais, o que pode ser fruto, novamente, de o sistema utilizar uma base um pouco mais antiga do que esse Ubuntu e o Linux Mint no comparativo. Curiosamente, quando nós começamos a medir o desempenho gráfico na Superposition, o Zorion S passou a ter melhores resultados, ficando acima, porém próximo do Mint, e consideravelmente acima do Ubuntu original. Essa diferença se inverte novamente no teste de navegação na internet, com o Zorion S ficando atrás mais uma vez. No uso prático do navegador, a diferença pode ser negligenciável, marginal ou, sei lá, difícil de perceber, mas nos testes é uma diferença considerável. Quando o assunto são games nesse laptop Intel, nós podemos ver novamente o Ubuntu e o Mint terem basicamente a mesma performance, com o Zorion S ficando um pouco atrás, tanto em CS2, quanto em Shadow of Tomb Raider. Realmente, ter uma base mais antiga parece ter prejudicado um pouco o Zorion S aqui, que é a experiência que talvez você tivesse também. Mas será que usando uma GPU dedicada, as coisas são diferentes? Bom, plugando uma placa da AMD no PC, nos testes aí de Blender, o Zorion S fica bem próximo dos resultados novamente, dessa vez um pouco à frente em alguns, um pouco atrás em outros, mas ainda dentro do que poderia se chamar de empate, pelo menos entre essas distros. No Geekbench, agora com outro processador, o Ubuntu é muito melhor que os outros dois, até mesmo que o Mint, que utiliza a mesma base de softwares, mas comparando o Zorion S e o Mint, os resultados são, na verdade, próximos, mas em favor do Zorion, especialmente em Multicore. No Geekbench ML, nós temos um empate praticamente, especialmente se a gente desconsiderar o Ubuntu, entre Zorion e Mint. Na Superposition, utilizando o GPU MD, temos vantagem aí para o Mint 22 novamente. Nesse setup, a pontuação de navegação na internet com WebBaseMarket se manteve semelhante ao resultado que nós tivemos no setup Intel, porém, o Mint caiu, fazendo do resultado consistente do Zorion S melhor, mas ainda assim inferior ao do Ubuntu. No teste com Counter Strike 2, os resultados foram bem próximos novamente, mas tecnicamente o Zorion S venceu, e com essa placa DMD não foi possível analisar o Tomb Raider, porque o Benchmark sempre ficava crachando em todos os sistemas, o que nos leva, então, a ver os dados agora, mas com uma placa da NVIDIA conectada no PC. No teste de Blender, basicamente o mesmo resultado. No Geekbench, resultados próximos em single-core, mas bem discrepantes aí em multicore em favor do Linux Mint. E o mesmo ocorreu com o Geekbench ML, com o Linux Mint levando a dianteira aí mais uma vez. No teste da Unend, em Superposition, nós tivemos o Zorion S na frente, mais uma vez, próximo ali do Ubuntu, com uma distância mais significativa para o Linux Mint. No web Basemark, o Mint ganhou aqui indiscutivelmente com uma placa da NVIDIA conectada. O resultado nos games foi próximo aqui, mais uma vez, com o Mint chegando a 185 FPS de média contra 176 do Zorion S, uma diferença próxima de 10 observada no teste com o Intel também, como a gente viu. Já em Shadow of Tomb Raider, resultados bem mais próximos, dá para se dizer, mas com o Zorion S um pouquinho ali na frente do Linux Mint. Francamente, eu não tenho certeza se todos esses testes aí apontam para alguma direção muito clara. Apesar do Mint ter ficado, na maior parte dos casos, um pouquinho na frente ali do Zorion S, isso se deve possivelmente pela base de software um pouco mais atualizada. Teoricamente, a futura versão do Zorion S deve receber upgrades que deixarão as coisas ainda mais niveladas. Então, talvez, além de todos os elementos já mencionados, você queira considerar algumas outras coisas. Por exemplo, o Linux Mint costuma trazer lançamentos duas vezes ao ano de uma forma bem previsível. Já o Zorion S é mais conservador dos seus updates e não existe ainda um padrão tão claro de quando grandes updates no sistema vão acontecer. O Linux Mint é uma empresa, mas meio que por motivos legais apenas para poder coletar doações e coisas assim. Mas eles não agem exatamente dessa forma, pensando em criar produtos ou alguma coisa do tipo, sendo um sistema muito mais voltado para a comunidade e influenciado por ela, pelo menos às vezes. Eles fazem muitas coisas como eles querem também. O Zorion S faz parte da Zorion Group, empresa que presta suporte ao Zorion S e desenvolveu serviços e recursos no entorno dele. Por exemplo, o Zorion Grid, feito para gerenciar parques com o Zorion S, como no caso de escolas ou de escritórios. Ambas as distros vendem alguns equipamentos com os sistemas pré-instalados, mas os do Mint tem mais essa cara de hardware de lab do que de produção. Você pode comprar o Zorion S em vários laptops diferentes, por exemplo, que é uma coisa que por padrão o Mint não exibe ali na página deles, pelo menos. Obviamente você pode simplesmente baixar eles gratuitamente e instalar em qualquer computador que você queira, não precisa comprar uma máquina nova para isso. Ambos têm uma boa documentação, ainda mais se você considerar todos os tutoriais e documentação de Ubuntu que existem e que podem funcionar neles também. O Linux Mint tem quatro versões diferentes, uma baseada no Debian, chamada de LMDE, três outras baseadas do Ubuntu, cada uma com uma interface diferente, Cinnamon, XFCE e Mate, todas gratuitas. O Zorion S hoje tem basicamente duas versões, se a gente desconsiderar a versão Lite que usava XFCE e que está sendo descontinuada, o Zorion S Core e o Zorion S Pro. As versões Core e Pro são praticamente iguais, elas são na verdade o mesmo sistema, com a Pro sendo paga e contendo alguns layouts visuais diferentes. O real objetivo dela é ajudar a financiar o projeto, então considere comprar a versão Pro se você quiser ajudar a financiar o desenvolvimento do Zorion S. Atualmente essa versão Pro custa R$ 179,00 e é um pagamento único. Realmente encare como uma doação para o projeto. Já o Mint foca totalmente em doações, no sentido um pouco mais tradicional, e você pode ajudar diretamente pelo site também, se quiser, com qualquer valor. Definitivamente eu gosto de ambos os sistemas e já usei os dois inclusive por algum tempo, mas e você? Tem algum preferido? Conta aqui nos comentários. Se você pensou em mais diferenças que os sistemas têm, ou gostaria de destacar alguma coisa que você gosta muito no Mint ou no Zorion, coloca aqui nos comentários também, que com certeza vai ajudar as pessoas. A verdade é que querendo ou não, para entender qual se encaixa melhor com o seu perfil de uso, só testando. Se você quiser conferir, nós temos vários vídeos sobre ambos aqui no canal que podem te ajudar a ter uma noção. E falando nisso, que tal você conhecer melhor a versão mais recente do Ubuntu, sistema que serve de base para o Mint e para o Zorion? É só clicar nesse vídeo aqui do lado e a gente se vê por lá. Até a próxima. Valeu e falou!